Ele vai voltar Nós temos uma casa especial Eu sempre volto Nosso sonho estava prestes a começar William e Hewitt Pra guiar, abrir animatronics e mais Tudo isso é demais Mas tudo só escureceu quando meu filho morreu Marca o seu idiota O que você fez? Colocou seu irmão naquele russo A morte dele nunca aceitei Eu vou trazê-lo de volta, tudo custou Harry sai de vez pra ser com os baby Roupas afinadas, são timings agora Filha, eu tentei te proteger também Mas você também foi morta Eu não sei mais o que fazer A minha volta só tem morte Se não posso ter os meus filhos comigo Ninguém pode Cada assassinato, eu tentei ver o meu lado Eu não perdi pouco, me sinto a temor Tudo que eu vejo é hoje Cada criança que matei, o mar eu perdi Cada vida que eu tirei, eu penso que Eu inicio além da agora Ele sempre volta De restaurante em restaurante eu vou Harry, ninguém mais liga pra sua companhia Crianças que matei, a história vem e se repete com um vado que foi morto em 87 Que roubou o traje dourado William Que cometeu o assassinato William E cada novo restaurante que fica mais desgraçado Quem é que me espera é sempre William A franqueia valeu E uma nova abril O meu filho me procura só pela verdade Você buscou esse emprego seguindo pelo dinheiro Meu filho, você estava morto de saudades Eu vim terminar meu serviço Desmonto os bonecos com almas imundas Não pode me atacar, nem me machucar, nem me... Alguém ajuda Cada assassinato, tentei ver o meu lado Eu não perdi pouco, me sinto a temor Tudo que eu vejo é hoje Cada criança que matei, o mar eu perdi Cada vida que eu tirei, eu penso que ri Eu inicio a lenda, agora ele sempre volta Trinta anos passaram e eu fiquei aqui Lugar abandonado, só restava a mim Mas vai ser reaberto, isso é o que eu mais quero Pois quem chega perto, vai conhecer o meu inferno Eu sabia que faltaria Meu filho nunca foi te desistir Agora sem desculpas, nenhum rumor Sou em você aqui O instinto se inicia Não posso sair com você daqui Minha humildade, carbonizar Eu vou voltar Cada assassinato, tentei ver o meu lado Eu não perdi pouco, me sinto a temor Tudo que eu vejo é hoje Cada criança que matei, o mar eu perdi Cada vida que eu tirei, eu penso que ri Eu inicio a lenda, agora ele sempre volta Eu não perdi pouco, me sinto a tem Eu não perdi pouco, me sinto a tem Tchau Tchau Obrigado.